Mirai é fofinha. Ela é fofa, não é? Acorda, não, sinceramente, deixa eu aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. Não, vou te deixar aqui nada, vou te deixar aqui nada, você tá, você tá louco. Caralho. Alô, galera, tive que colocar a Carol pra, tipo, aprender, velho, com os erros dela. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá na hora, já. Cadê ele? Cadê ele? Ele caiu lá de cima. Ele quitou. Ele caiu lá de cima e sumiu.